É que eu fiz um mundão de ar no tempo da escola E as que não me dava bola, hoje quer colar Trato prudente a F8, eu tocando um Corolla Céu é o limite pra quem se limita de sonhar É que eu fiz um mundão de ar no tempo da escola E as que não me dava bola, hoje quer colar Trato prudente a F8, eu tocando um Corolla Céu é o limite pra quem se limita de sonhar Que eu passei a milhão em cima do canhão Arranquei a tensão, enrolando um cabo E as da região me chamar de mozão Tá jogando o bundão, a vista no meu placo Tá jogando o bundão, de olho no meu placo É o jovem milionário Pega a visão, MC James, o Wesley Boladão Matheus e o DJ É que eu fiz um mundão de ar no tempo da escola E as que não me dava bola, hoje quer colar Trato prudente a F8, eu tocando um Corolla Céu é o limite pra quem se limita de sonhar É que eu fiz um mundão de ar no tempo da escola E as que não me dava bola, hoje quer colar Trato prudente a F8, eu tocando um Corolla Céu é o limite pra quem se limita de sonhar Que eu passei a milhão em cima do trovão Arranquei a tensão, enrolando um cabo E as da região, me chama de mozão Tá jogando o bundão, de olho no meu placo Que eu passei a milhão em cima do trovão Arranquei a tensão, enrolando um cabo E as da região, me chama de mozão Tá jogando o bundão, de olho no meu placo Tá jogando o bundão, de olho no meu placo É o jovens milionário Pega a visão, MC James, Wesley, Wesley, Boladão Matheus e DJ Tchau